Eles percebem o mundo e as pessoas ao redor de uma forma diferente e única. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o autismo atinge uma a cada 160 crianças no mundo e cerca de 2 milhões de pessoas só no Brasil. Quem nasce com a síndrome apresenta dificuldades na comunicação e interação com outras pessoas. Com tratamento adequado, os autistas podem ter uma vida saudável e tranquila, até porque o autismo não se cura, se compreende. Para comemorar o Dia das Crianças, a Pizzaria Quatro Estilos convidou as crianças autistas da Associação Fortaleza Azul para vivenciar o momento de muitas brincadeiras, diversão e descobertas sensoriais. Uma iniciativa linda que sensibilizou os envolvidos e promoveu a interação dessa garotada. Eita, como é teu nome? Danilo. Danilo, tá gostando de comer pizza e brincar? Eu tô. Já fez o que aqui? Já brincou muito? Já. Jocelyn, o que você acha da Pizzaria Quatro Estilos estar promovendo esse momento para as crianças da associação? Eu acho muito importante, assim, é uma interação e uma forma de mostrar que, como é que eles dão mensagem bacana. Bem, é bem importante que esses exemplos se espalhem, né? Para que as pessoas tenham mais acesso a essas crianças e possam entender que elas também têm o espaço delas, que elas precisam se socializar. Danilo gostou de fazer mais o quê? Pintura e o balão. Olha só, meu povo, eu tô com fama em irem aqui do programa, porque o Danilo, além de fazer pintura e... Balão. Balão. Também assiste o Vem Que Tem, é isso? É. Tu me conhece? Eu te conheço. Estou aqui, né? É. Ah, tu pareceu muito fino, menino. Para nós, da 4 Estilos, é uma honra receber essa associação, que só vem agregar, e eu quero a inclusão das crianças autistas, porque aqui no Brasil e no mundo, cada vez cresce mais o número de crianças com autismo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o mínimo de preconceito e o máximo de amor. Então, a 4 Estilos abraça todas as causas, principalmente hoje, que nós vamos homenagear o Dia das Crianças com a causa autista. Nós, pais de filhos autistas, a gente se sente um pouco excluído da sociedade, e um momento desse aqui é difícil a gente ter. É uma coisa maravilhosa isso, você ter essa inclusão, né? Alguém chamar crianças especiais para um momento desse, é algo, digamos assim, raro, né? Então, eu parabenizo a pizzaria 4 Estilos, juntamente com a Fortaleza Azul, que juntos tomaram essa iniciativa para comemorar o nosso Dia das Crianças. E o Pilhão já fez muita coisa? Já, ele estava lá no espaço case, aproveitou bastante e agora vem comer. Eu queria curtir uma pizza deliciosa.